Vai rolar um lançamento na Binance Launchpool, que é a Pixels. É um dos jogos mais interessantes que eu tenho visto nos últimos tempos. Ainda não foi lançado o token dele, mas vai ser lançado. Eu vou estar mostrando esse vídeo de uma forma direta, como é que você vai fazer para você participar da Binance Launchpool e concorrer a tokens que Binance. É uma grande oportunidade, porque geralmente tokens quando lançam, eles explodem de preço. Podem valorizar 5, 10 vezes, mais ou menos. Vai depender do projeto, vai depender do que está rolando dentro daquele ecossistema. Mas eu vou estar mostrando para vocês como é que faz isso gratuitamente lá na Binance Launchpool. Basta ter uma conta na Binance. Se você não tiver, eu vou deixar meu link aqui na descrição. Vamos para cima, eu vou te mostrar como é que faz isso. Primeiramente, se você não está inscrito nesse canal, já vem aqui em inscrevas, cara. Conteúdo gratuito, o melhor conteúdo tipo de análise vai ver no YouTube. Chega no like, metralha que like me ajuda muito. Chega nos comentários, me fala de que lugar você está falando, Brasil, do mundo. Me fala se você já vai participar desse projeto, já está farmando na Binance. Se você não sabe, eu vou te ensinar como é que faz. Então, é mais um grande lançamento que vai ser agora na Binance Launchpool, que é a Pixels. Um jogo muito interessante. Eu já vim acompanhando esse jogo já faz um tempo. A Pixels, ela está aqui na... O DepRadar, que é uma ferramenta que eu muito gosto, que eu gosto bastante, que ela faz várias analisantinhas de jogos, de NFT, especialmente. E que a Pixels sempre teve uma posição boa aqui. E ela aqui agora está em quarto lugar. Primeiro lugar é um patrocinado, né? Então é em terceiro lugar. Dá em número de carteiras ativas. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Ainda não tem um... Eu gosto muito de olhar, na verdade, mais esse número aqui, que é o volume. Mas como o token ainda não está rodando, não tem como saber. Só depois que rodar que a gente vai ver o volume de negociação aqui dentro. Mas o jogo está muito interessante. Ele é um sistema de jogos parecido com aquele... ABO, né? Com H-O, né? E você joga num sistema de uma... De uma fazendinha, tudo pixelado, onde você pode participar. É muito fácil jogar o jogo, sabe? Muito interessante. Você pode entrar no site deles e jogar. E é um sistema de jogos pixelado, onde você pode farmar. Eles criaram um sistema também que você pode usar uma NFT sua, sabe? Para você colocar seu rosto e estar participando do jogo. Tem várias lentes rolando vendas delas também lá na OpenSea. Ou em outras plataformas de NFTs também. É um joguinho que está bem interessante. Chamou muita atenção do mercado. Está na Binance Launchpool, né? Está com um ecossistema bem interessante. Aqui o DepHadar enumerou alguns... Algumas NFTs estão sendo negociadas, né? Farmland. As top 5 NFTs nas últimas 20... Uma coisa interessante também dos números da Pixels. Não só como jogo, né? Mas assim, eles receberam investimentos da Animoca Brands. Receberam investimentos de grandes fundos de capital, né? Da Yield Guild Games. A Yield Guild Games foi uma guilda muito forte na Buran passada. Cresceu muito. Framebush Capital, Framework Venture, Mechanism Capital. Mas quem está nas cabeças aí também, um dos Founder Rises aí, é a Animoca Brands. O que é muito interessante. O projeto já está lá na Binance, tá? Para farmar, para você participar do Binance Launchpool. Então aproveita. Quanto mais rápido você fazer, melhor. Mais você vai ter chance de ganhar. Tá bom? O processo vai começar no dia 9 de fevereiro, né? Que começou o farm, né? No dia 9 de fevereiro. O token vai ser da RC20 e vai ser da Ronin. Isso aqui é bem interessante. Ele falar que é da Ronin. Porque eu tenho visto um volume muito grande de redes dentro da Ronin crescer, tá? A Ronin é a blockchain do X-Infinity. E muitos jogos interessantes estão vindo nessa rede. Que é uma rede que está crescendo. Tanto que o token dela valorizou bastante nos últimos tempos, né? Então, fiquem atentos a esse movimento que está rolando. Vamos dar uma olhada no tokenomics. Aqui a Binance liberou bastantes informações sobre jogos e sobre os números dos jogos. Gameplay, então. Gameplay é complexo, né? Onde jogadores podem obter recursos, progredir, fazer brigades. Como eu falei, é um sistema pixelado ali que você vai participando. Esse parecezinho de um metaversozinho ali, né? Aqui está falando da comunidade. A comunidade deles cresceu bastante, né? Da Pixel cresceu. Eles devem estar fazendo muitos movimentos pra crescer. O jogo está bem interessante. Aqui está o tokenomics deles, tá? 34% ficou pro recompensa do ecossistema. 9.1 vendas privadas, 14%. A Binance mordeu, 7%. Alpha Reward, 5%. Liquid, 1%. E Tesouro, 17%. Aqui como é que vai funcionar a distribuição de tokens, né? O Vashen pra entrega de tokens no tempo. O que eu gosto de olhar mais quando eu estou olhando pra tokenomics? Eu quero olhar até o final de 2025. Até quando ele já entregou. Então, ele deve ter uma entrega até 2025. Vai ter bastante tokens pra lançar, né? A gente vai começar do zero. Não vai ter jogado tanto. Aqui não falou os números, mas pelo menos em porcentagem deve estar dando em torno de uns 10, 20, 25 a 30% ali dos tokens, tá? Interessante, tá? Bem interessante. Eu acho que vai ser um movimento bem legal na Binance. É um dos joguinhos mais legais que está aparecendo nos últimos tempos, tá? Construiu uma estrutura bem interessante. Progressos de comerciais e negócios, né? Vai estar na rede da Ronin, que eu falei pra vocês. É uma rede AVM desenvolvida pra construir jogos. Tem uma relação com essa Mochaverse. Essa Mochaverse é uma entidade também da Animocha Brands. Que é a Animocha Brands. Hoje talvez seja a entidade mais forte em projetos Web3. Ela é uma rede que criou e reimaginou a cultura Web3. O GG, que é o YieldGuy Games, falei pra vocês. E outros também participantes vão estar envolvidos com o projeto. Agora eu vou mostrar pra vocês como a gente começar a fazer esse farm. Eu vou ter descrição pra vocês, tá? Aqui do farm, vou deixar na descrição. Aproveita. Você vai estar com esse token aqui, que é o FDUSD. Que é um STB coin. Vamos ver qual que vai estar com mais, né? Total de recompensa do pool BNB. Hoje 28 milhões, né? O pool de UFDUSD vai estar quanto? Vai estar com menor, né? 180 milhões, pode ser que tenha menos. Não sei te falar qual que vai ser melhor, né? Talvez o da BNB. Não sei. Então, pode fazer só na BNB. Não sei. Qual que você preferir, achar mais fácil. Você vai logar na Binance, tá? Logo. E eu vou te dar aqui o link. Você vai logar aqui. E aí você precisa ter BNB. Ou BNB, ou FDUSD. Se você não tem, aí fica foda. Aqui, tá? Acessar aqui. Então, você logou ali no site da Binance. Eu comprei umas BNBs aqui pra mostrar pra vocês. Você vai logar. Eu vou deixar o link na descrição. Logou. Você vai vir aqui, ó. Stake, máximo. Vai botar aqui. Colocar um pouquinho de BNB. Colocou. Pronto. Agora é aguardar. Tá fazendo o staking. Tá fazendo o processo. Deixa eu ver se ele vai fazer alguma confirmação aqui. Aqui já tá em stake, né? Deixa eu dar um F5 aqui. Vamos ver se ele carrega alguma coisa aqui. Pra gente ver se já mostra que já tá rolando. Então, aqui já tá rolando. Tá? Agora é acompanhar. É bem simples mesmo. Vem aqui, então. Só mostrando mais uma pra vocês como é que funciona o jogo. Então, esse jogo é o Pixel. Você pode vir aqui jogar. Recomendo quem quiser ficar mais interessado em jogar. Depois entrar aqui pelo computador, tá? Pra quem não tem carteira, tem que fazer a conexão pela carteira da Ronin. Cria a carteira da Ronin primeiro. E depois vem cá e faz. O joguinho tá muito legal mesmo. Muito estruturado. Eles estão aí com mais de 196 mil seguidores no Twitter. Promete ser um dos jogos mais interessantes aí do lançamento desse ano, tá? Realmente bem estruturado. Com bastante investidores grandes. Gente forte por trás. Promete ser um jogo interessante aí pra 2024, tá? Vamos pra cima. Vai dar muito bom. Bom, pessoal, deixei pra vocês aí, pra quem quiser fazer mais, então, pegar esse farming, tá? Coloca lá, participa. Mesmo que você tenha uma quantidade pequena de BNB, cara, tenta. Vai que sai alguma coisa. Pega, participa, tá bom? Pode dar bom. Pode dar muito bom mesmo que você tenha um pouco. Lógico que quem tem muito mais BNB, quem farma muito mais, vai ganhar muito mais, tá, galera? Lógico, mas mesmo que você tenha pouco, tenta fazer, porque são tonques gratuitos que você vai ganhar. Uma outra coisa. Se você não é aluno da escola de análise, aproveita, galera, pra se inscrever. Nossa carteira tá bombando. A gente tá com resultado muito bom. Nossa carteira voltou quase, tá dobrando de novo. O mercado cripto não para. Tá entregando muito. Cara, não deixa acontecer. Pega nossa escola hoje, né? Temos airdrops, melhores airdrops do mercado cripto. Temos aulas de DeFi ao vivo. São duas aulas comigo, duas aulas com Medeiros, duas aulas com o Frank de airdrop. O Medeiros pega DeFi toda semana. Aproveita, galera. O mercado não vai te esperar, infelizmente. As coisas estão andando. Boa sorte e até a próxima. Tamo junto.